Música A população grega voltou a protestar após o retorno nesta quinta-feira da missão de ajuda ao fornecimento de fundos à Grécia, a chamada Troika. A política que a Troika quer implantar no nosso país é de desesperança. As medidas não são apenas injustas, mas também nada eficientes. Eles não querem terminar com a crise, ao contrário, vão fortalecê-la. Vão criar recessão, desemprego. A Grécia precisa urgentemente receber a última parcela de 8 bilhões de euros relativa a um total de 110 bilhões concedidos em maio de 2010.